Os Kajus do Monsterverse normalmente são conhecidos pelos seus tamanhos, seus rugidos, suas aparências e ferocidade. Mas tem um detalhe que às vezes algumas pessoas deixam passar, mas outros adoram falar sobre que são as habilidades diferentes, os poderes especiais dos vários Titãs Kajus que existem. Muitos só tem super força e um tamanho gigante mesmo, mas outros tem algumas habilidades especiais que dão vantagem ali na luta contra outros Titãs. Pois é cara, tem alguns Kajus que poderiam fazer facilmente parte ali dos X-Men ou dos Vingadores. Vem comigo então hoje que veremos aqui os 9 Titãs aí do Monsterverse com poderes especiais. Depois eu quero que você comente aqui embaixo também qual desses poderes que você achou mais legal e qual que é o seu Titã favorito do Monsterverse. Deixa muito like, comenta aqui, se inscreve que eu vou trazer ainda mais vídeos sobre esse mundo dos monstros aí. Pra gente começar aqui temos o Ghidorah com seus raios e o seu fator de cura. O Ghidorah é um monstro ridiculamente poderoso, sendo necessário a união de dois Kajus bem fortes para deixá-lo na desvantagem. Ghidorah é um dragão alienígena de três cabeças que veio parar aqui na Terra de um outro planeta, então ele não é um Kaju natural aqui da Terra. Além de ter três cabeças, Ghidorah possui um fator de cura anormal entre os Kajus. Inclusive quando uma dessas três cabeças já foi arrancada, ele conseguiu se regenerar logo em seguida, em questão de segundos. Se você não ferir ele gravemente, não tirar também, cortar a sua cabeça central, ele vai conseguir se regenerar completamente sem problemas. No mundo dos Kajus, ele possui o maior fator de cura de todos. Outro poder mais exclusivo dele é a sua geração de raios de eletricidade. Esses raios podem ser lançados pelas suas bocas ou podem estar em volta de todo o seu corpo. Como vimos também na luta contra o Holden, que ele apareceu primeiramente nas nuvens com os raios saindo de todo o seu corpo. E logo após ele então utilizou esses raios numa rajada elétrica pela sua boca. Já na luta contra o Godzilla, esses raios atuavam como raios de fato. Vindo ali dos céus e destruindo construções e acertando também os humanos. Não necessariamente precisando sair do Ghidorah para serem lançados. Então parece que o Ghidorah, além de conseguir emitir e produzir esses raios, também consegue controlar os raios, a eletricidade ambiente. Número 2, temos o próprio Godzilla com a sua rajada atômica. O Godzilla é o Kajus mais famoso que existe e ele até mesmo dispensa apresentações. Até o público em geral que não acompanha o Monsterverse, esses filmes, conhece o personagem. O seu ataque principal é a sua marca registrada, que é a sua rajada atômica. Aquele poder azul que sai da sua boca. Que é basicamente o que o nome diz. Uma rajada de energia que sai da sua boca e pode destruir boa parte de uma cidade inteira com um ataque. Ele também tem um dos maiores feitos com essa rajada, que foi abrir um buraco, cara, da superfície até a terra oca. E, mano, eram muitos quilômetros de profundidade. Como vimos também no filme, o Godzilla tem essa ligação com a radiação como forma de poder. Até mesmo recebendo uma bomba nuclear para conseguir recarregar as suas energias. Quando ele fica com carga total, a energia emanada do seu corpo derrete objetos à sua volta. Até mesmo liberando fogo no processo. Outro dos seus ataques únicos é o pulso nuclear. Que ao invés de lançar pela sua boca, ele lança radiação por todo o seu corpo, criando um ataque em área. Esse ataque se mostrou uma das únicas coisas que pode ferir o próprio Ghidorah. E também temos o seu raio espiral, que foi mostrado na luta contra o Mechagodzilla de 1993. Aí já não faz parte do Monsterverse. Mas bem, vale mencionar aqui pra vocês, esse raio vermelho diferente do raio tradicional, que é azul. É bem mais poderoso, sendo até duas vezes mais forte do que a sua rajada atômica comum. Número 3, temos então o Mechagodzilla. Bom, querendo ou não, o Mechagodzilla acaba sendo um caju também, né? Um titã, mesmo que tecnológico e não natural. E sim, ele também tem algumas habilidades especiais. O Mechagodzilla possui mais de uma origem e depende muito de qual filme ou qual quadrinho ele esteja. Originalmente, ele foi criado por um grupo de alienígenas para matar o Godzilla. Mas na sua versão atual do Monsterverse, ele foi feito por humanos com o mesmo propósito. Na primeira versão, ele tinha apenas rajadas de energia que saiam pelos seus olhos, capazes de ferir até mesmo o corpo do Godzilla, né? Com a sua pele quase vulnerável. Além também de um estoque quase que infinito de mísseis. No filme Terror do Mechagodzilla de 1975, os seus mísseis podiam facilmente destruir quarteirões inteiros de Tóquio. E na versão do Monsterverse, ele também podia soltar rajadas de energia pela boca, que superavam as rajadas do Godzilla original. E também podia utilizar propulsores em suas costas para aumentar o dano dos seus ataques físicos. E se você está curtindo o vídeo até aqui, eu queria te lembrar de deixar o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal, cara, né? É super importante e não custa nada. Número 4, temos o caju chamado de Tiamat. Tiamat ainda não apareceu nos filmes, mas ele é um caju muito poderoso, frequente ali nas histórias em quadrinhos, né? Que é conectado com os filmes do Monsterverse. Sabemos que ele existe, pois ele já apareceu no radar do governo. E também já foi confirmado como existente dentro do universo dos filmes. E ele também apareceu nos quadrinhos prelúdios, né? Que antecedem os acontecimentos do filme, mas que são canônicos. Séculos atrás, ele invadiu o território e matou o membro da raça do King Kong. E também foi capaz de lutar contra o Godzilla pelo posto do líder dos cajus. Suas duas principais capacidades são a hidrocinese, que é a capacidade de controlar e manipular a água. Sendo esse, então, o seu principal poder especial. E ele também pode gerar um vapor, um gás pela sua boca, né? Um vapor tóxico o suficiente para ferir o Godzilla. No caso, ele utilizou para cegar momentaneamente o Godzilla. E por ter um corpo muito parecido com uma serpente, ele também pode se envolver e estrangular os seus oponentes para finalizá-los. Mas resta aparecer nos filmes para termos certezas de quais serão todas as suas capacidades totais. Mas no quadrinho que ele apareceu que antecede ali os filmes, ele deu uma baita de uma surra no Godzilla. E o Godzilla, por sorte, conseguiu vencê-lo no final. Número 5, temos a Mothra, a rainha dos monstros, com seus poderes de teia e também de imortalidade. Mothra é um dos poucos cajus que, de fato, são bondosos, né? Normalmente ajuda a humanidade. Inclusive, Mothra ajudou o Godzilla a derrotar o Kidora. Isso aconteceu no segundo filme do Godzilla. E nesse mesmo filme, conseguimos ver mais as suas habilidades exclusivas, que são a geração de teias, a bioluminescência e também a imortalidade. A geração de teias é muito por conta dessa sua fisiologia voltada para os insetos. E ela pode usar esse poder para prender diversos inimigos de uma só vez, como ela fez com o Ghidorah e as suas cabeças. Ela pode gerar iluminação também a partir do seu próprio corpo e as cores mudam dependendo de como está o seu humor. Quanto à sua imortalidade, sim, ela possui essa habilidade. Ela tem a capacidade de colocar um ovo de forma assexuada. Ou seja, sem precisar de um parceiro sexual para isso. Desse ovo que ela gera, a Mothra reencarna. E continua com esse ciclo, né? Cada vez que ela morre, a Mothra que nasce desse ovo não é uma nova Mothra, mas sim a Mothra anterior que morreu. Como eu disse, ela basicamente reencarna nesse novo corpo. Número 6, temos o Kaju chamado de Amhuluk, com seus fatores de cura e a sua telecinese. Amhuluk, assim como Tiamat, ainda não foi devidamente mostrado nos filmes, mas apareceu como nome no computador, confirmando a sua existência. E como eu disse, ele também apareceu nos quadrinhos prelúdios, que antecedem ali os filmes, então ele é canônico nesse universo. Esse Kaju é normalmente associado com neblinas, afogamento e doenças. É um Kaju extremamente violento, assim como a maioria aqui, né? E não pensa duas vezes antes de matar os seus inimigos para conquistar novos territórios. A explicação para ele não ter aparecido quando o Godzilla se tornou um alfa, é que ele estava muito distante da luta e não conseguiu chegar a tempo. Ele consegue regenerar todo o seu corpo, desde que sua cabeça esteja intacta. E pode até mesmo usar material do ambiente para conseguir fazer isso. Com isso, ele pode mudar as propriedades do seu corpo, de forma que possa até mesmo voar, cara, dependendo ali do ambiente. Pode usar telecinese para manipular a vida vegetal à sua volta, e ataques físicos não funcionam no seu corpo, já que apenas a sua cabeça é real, e o seu corpo todo é feito de matéria orgânica, né? De pedaços de plantas e etc. Graças ao seu forte poder mental, ele também pode causar dor psíquica aos seus oponentes. Mas ele precisa estar em contato com a vítima para que isso ocorra. Ele, inclusive, quando apareceu nos quadrinhos, deu uma surra no Titã. Bermoth, né? Que é o Titã brasileiro, né? Aquele que parece ali um mamute gigante. Você vê que o Amoruluk não é brincadeira, não. Seguindo temos o Holdan, cara, com seus poderes especiais de magma, fogo e rajadas hipersônicas. O Holdan é um caju que se assemelha muito a um dinossauro e tenoradonte, cara. Aparecendo pela primeira vez no filme de 1964, Holdan também tem mais de uma origem nos quadrinhos e nos filmes. Mas é certo que ele era originalmente um dinossauro que foi exposto por lixo radioativo, até ficar nessa forma gigantesca. Na verdade, existem dois Holdans. Apesar de serem perigosos e violentos, se importam um com o outro, não podendo viver separados. Mas geralmente apenas um deles tem destaque. Eles odeiam a humanidade, mas foi explicado lá nos primeiros filmes que eles odeiam a humanidade, porque a humanidade odiavam eles primeiro. Então é recíproco. Godzilla tenta convencê-lo a ajudar a proteger a humanidade, mas ele não se importa e apenas quer lutar contra o Godzilla. Isso nos primeiros filmes e não no Monsterverse. O seu principal poder que o difere de outros monstros é a sua capacidade de cuspir fogo e liberar o magma, algo que até mesmo foi retratado por pinturas rupestres. Antigas civilizações mostrava ali o Holdan voando e cuspindo fogo, isso nas pinturas das rochas. Ele também tem uma forma que aumenta os seus poderes chamada de Fire Holdan, em que ele fica coberto por fogo e assim aumenta os seus atributos físicos. Ao aparecer recentemente nos novos filmes do Godzilla, ele foi visto saindo de uma montanha, um vulcão, e novamente tendo a capacidade de manipular e resistir ao magma. Ao passar por cima de uma cidade, ele criava terremotos e suas rajadas de vento, rajadas sônicas, levavam toda a cidade abaixo, além também de voar mais rápido do que os caças do exército, que conseguiam voar acima da velocidade do sol. Próximo caju com poderes especiais temos o Kamazot, com a sua eco-localização e rajadas, o seu rugido sônico. Kamazot é um caju com aparência de morcego gigante que vivia debaixo da terra, o que influenciou muito na forma como seu corpo e poderes se desenvolveram. A sua aparição é a mais recente de todos aqui do vídeo, sendo que também não apareceu nos filmes, somente nos quadrinhos canônicos do universo do Monsterverse. Como eu disse, ele parece um morcego, mas as suas asas e o seu tamanho total, como um touro, são menores do que outros cajus que voam, como no caso do Hold'an. Assim como os morcegos, Kamazot depende muito da sua eco-localização para locomover-se. Isso também pelo fato de ele ser totalmente cego. Ele também se alimenta do sangue de outros titãs, e essa habilidade é muito útil para poder encontrá-los com facilidade, sentindo o cheiro desses outros titãs. Além também de conseguir fazer um grito sônico super forte, forte o suficiente para deixar os seus oponentes paralisados e também quebrar edifícios inteiros com essas rajadas, esses rugidos sônicos. Kamazot apareceu tentando conquistar a Ilha da Caveira, brigando com o alfa da Ilha da Caveira na ocasião que era o King Kong. Inclusive Kamazot, com as suas rajadas sônicas, fez o ouvido do Kong sangrar. Seguindo temos outro Kaiju com poderes especiais, no caso o Muto Prime, também com seus rugidos supersônicos. O Muto Prime apareceu nos quadrinhos do universo do MonsterVerse. Ele foi o responsável por matar o Dagon, que muitas pessoas teorizam ser talvez um primo do Godzilla, ou o próprio pai do Godzilla. Muto Prime derrotou o Dagon, que era esse ancestral do Godzilla, colocou ovos nele ali, e posteriormente desses ovos nasceram Muto Macho e Muto Fêmea, dois Muto's que vimos no primeiro filme do Godzilla. Porém, eles eram Muto's mais fraquinhos, cara. O Muto Prime, que é o sinistro maior de todos, o alfa ali de toda a raça dos Muto's. E o Muto Prime, como eu disse, já derrotou o Dagon. E nos quadrinhos, Godzilla vs Kong, cara, deu uma baita de uma treta entre o Godzilla e o Muto Prime. Nessa luta, o Godzilla consegue vencer por pouco com a ajuda dos humanos, que usam um dispositivo sonoro para atrapalhar e distrair o Muto Prime. E aí o Godzilla aproveita, solta sua rajada atômica e consegue vencer ali matando o Muto Prime. Mas só com a ajuda dos humanos. Mas bem, nesse quadrinho vimos ali que ele também tem os seus rugidos super poderosos, rugidos sônicos, cara, capaz de ferir o Godzilla, de ferir outras pessoas, de fazer com que todo mundo tampe os ouvidos. E assim também, destruindo os vidros ali e construções próximas. Sem contar que a raça dos Muto's também apresenta ali um poder de gerar uma onda eletromagnética, que já inclusive desligou todos os aparelhos de bases militares e carros, helicópteros, celulares e etc. Mas o seu principal poder mesmo são esses rugidos sônicos, também capaz aí de ferir os tímpanos de qualquer kaiju e seres comuns como os seres humanos. Vão ainda aparecer mais kaijus aí nos próximos filmes. Eu posso trazer uma lista para vocês aqui até com uma parte 2 desse vídeo com os kaijus que possuem poderes especiais. Tem alguns poderes bem interessantes que eu ainda não citei. Se deixar muito like, comentar aqui, eu trago para vocês. Se inscreve no canal. Até amanhã. Valeu.